Você provavelmente pode se lembrar de tempos em que outras pessoas a criticaram injustamente. Eu posso, mas conforme me lembro dessas palavras dolorosas, geralmente percebo que havia um fundo de verdade que eu precisava ouvir. Em 2 Samuel 16, versículos 11 e 12, lemos sobre uma ocasião em que o rei Davi estava sendo verbalmente insultado por um de seus inimigos. A resposta de Davi foi incrível. Ele disse, O que o rei Davi está dizendo? Deixe as coisas nas mãos do Senhor. Na verdade, talvez Deus tenha enviado este homem para a minha vida porque ele sabe que há algo que eu preciso ouvir. Na próxima vez que você for criticada, preste atenção naquilo que Deus pode estar querendo dizer. Seja paciente o suficiente para realmente ouvir. E então diga, Senhor, há alguma verdade nessas palavras que eu preciso ouvir? Você ouviu buscando a Deus com a viva nossos corações.